Vai começar o Arraiá da Terra da Energia! A partir do dia 22 de junho, estreia a fila do forró com grandes atrações da música nordestina. Sem salve, Emanuel e Clã Brasil, Fogo na Saia e Enoque do Acordeon. Você vai dançar com Carlos Vilela e Elias Nogueira. E mais! Tem forró a noite inteira com bandas Pé de Serra pra alegrar e dançar agarradinho nos festejos dessa terra. Prefeitura de Paulo Alfonso, Terra da Energia!